Oi, eu sou o Maju e a gente tá com o Capitão América e o Hotknife pra jogar uma partidinha de Ranked X3, hein? Bora lá! Já tá procurando aqui, estamos ansiosos para começar, eu poquei a cadeira muito reta. Vamos lá! A gente já está na posição do Kikof. Caramba, ele foi explodindo na ganância. Pegou bem a bola, hein? Não era a minha intenção deixar aquela bola ali, eu queria bater ela na parede. Nossa, o carro é baixo mesmo, hein? O carro é baixo mesmo, hein? Muito bom, muito bom. Bola boa! Saiu uma oportunidade para o Hotknife! O Hotknife conseguiu aproveitar algo que, na minha opinião, não tinha chance de sair. Olha isso, cara. O Capitão América veio, bateu uma bola que eu não teria tido resposta o suficiente para bater aquela bola. Sobrou para o Hotknife, o Hotknife subiu rápido. Tem jogador esse Hotknife. E esse embuste aqui na frente. Toma aquele cuidado e o Hotknife faz outro. Eu canse esse garoto. Enquanto isso, eu ali na lanterninha. Olha a lanterninha aqui, ó. Famoso twitch.tv barra major, lanterninha da partida. A gente pegou a bola ali. Vamos ver se a gente consegue aproveitar aqui. Vamos... Boa, ok. Ok. Vamos ver se o Chutão. Não deu para alcançar. Não deu para alcançar. Estou lá para confirmar, mas o Hotknife mandou direto no ângulo. Olha, carregando a gente sozinho esse Hotknife. Três gols, dois passos do Capitão América, dois servos do Capitão América. O único que não está fazendo desgraça nenhuma nessa partida sou eu. Vamos lá, um golzinho. Um golzinho tem que sair da minha parte. Ou não, né? Ou não. Ui! Um ponto save para mim, que sacanagem. Vai ser gol. Roubou! Uh, achei que ia roubar, hein? Ladrãozinho, achei que ia roubar. Será que ele foi só para garantir? É, foi só para garantir. Dessa vez ele não tentou ser astuto. GG. Nessa partida a gente percebeu que a estrela do time foi o Hotknife. O Capitão colaborou para caramba com ele e que eu fiquei na lanterna. Meu Deus! Quase 10%, 15% dos pontos do Hotknife. Mas ganhamos, né? Está valendo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Pronto, comecei essa aqui me redimindo. Comecei essa aqui me redimindo, hein? Já estava dormindo ali. Deve ter dado uma boa de uma soneca, né? Olha. Agora acordou. Boa, Capitão. Começa uma chuva absurda em Curitiba. Espero que não esteja saindo muito no meu microfone. Está bem alto. Pegamos bem esse chute, hein? Pegamos bem. A chuva deve ser uma chuva de milagres. Porque olha, eu ter acertado isso daí foi um milagre. Pessoal do chat aqui está dizendo que não escuta nada. Não está saindo o barulho da chuva. Eu vou dizer para vocês, olha, que o filtro que eu estou usando no microfone deve estar muito bom. Não é à toa que eu gastei duas horas trabalhando nele. Não! Não faz isso comigo. Que bola sacana, velho. Que bola sacana. Olha isso. É que parou, velho. Só ficou o Andy. O Andy, grande Andy aí da nossa live, tentando dar uns snipes. Se quiser desistir, a gente não fica triste, tá, Andy? Aliás, o pessoal da... Se não está assistindo o vídeo, agradeço. O Andy tem uma coroa... Coroa não, uma... Uma auréola preta. Não dá para ver direito, né? Diferentão ele, né? Tô louco. Tô louco. Tô louco. O T-Knife fez aquela carregada Do Millenium Ó God God Knife Caga Eu tomo o gol 6x1, tá igual a Argentina e a Espanha A Espanha que tava jogando 7x1, Brasil e Alemanha Vai mudando os porra carregos Caramba, o Capitão América deu um fake no time e no End também Deu um fake em todo mundo E tô GG Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo Conseguimos ganhar Graças ao Hot e o Capitão América Dessa vez eu fiz dois golzinhos decente Mas Infelizmente eles quitaram Muito obrigado, vejo vocês de coração e Falou Tchau Tchau